Música Bom, a nossa segunda aula de gestão ambiental das cidades, a gente vai falar sobre os problemas urbanos. Eu vou falar aqui sobre alguns fenômenos que acontecem em todas as cidades. Na aula passada, eu falei sobre a verticalização, que é um problema que a gente consegue visualizar através de fotos. Mas existem problemas que não são tão fáceis de perceber. Eu vou citar dois aqui na nossa aula. Mas antes disso, eu quero falar sobre o espaço intra-urbano. Porque normalmente as pessoas falam do espaço regional, que é basicamente a cidade e o que está fora dela. Como ela se relaciona é tratado no espaço regional, na disciplina do espaço regional. Tudo que está dentro da cidade é chamado de espaço intra-urbano. E no espaço intra-urbano, ou seja, dentro da cidade, a estruturação gira em torno do deslocamento do ser humano. Se no espaço regional tudo gira em torno do deslocamento da mercadoria, a gente vê sempre na televisão. Cidade tal está vendendo, vende mel para outra cidade. Outra cidade deixou de comprar determinado produto, prejudicando a economia de cidade Y e por aí vai. Quando a gente fala de uma cidade em específico, o que vai determinar como ela cresce, como ela se estrutura, se ela vai ser bem sucedida ou mal sucedida, é o deslocamento do ser humano. E o deslocamento do ser humano gira em torno de quatro fatores principais, que são esses aqui que estão no slide. A força de trabalho, que são as pessoas, onde elas moram, porque elas precisam morar em algum lugar. Das compras, porque não dá para viver sem comprar, a gente precisa adquirir os produtos de primeira necessidade e até os luxos também. O lazer, porque também é algo fundamental o ser humano não consegue viver só para trabalhar. E a escola, que vai dar a base para a gente adquirir os outros bens posteriormente. Então, o movimento do ser humano gira em torno desses quatro fatores. Da força de trabalho, que é onde ela vai morar e tudo. Das compras, do lazer e da escola. É isso que faz com que o centro seja tão importante. Se você ver, no centro você tem tudo isso. Você tem o local para compra, você tem o local para lazer, você tem as escolas. É o normal. As cidades que não. As cidades que você tem só centro de compras e as escolas, o lazer em outro local. Mas esse é o ponto comum. É o comum de todas as cidades. Então, por ter todas essa diversidade de usos, ou seja, o centro se torna tão importante. Por dois motivos. Por ter uma diversidade de usos e por ser rico em infraestrutura. Ok? E o centro é rico em infraestrutura normalmente porque também é um centro histórico. Por ter sido o primeiro ponto de desenvolvimento da cidade. As coisas começam a chegar primeiro no centro. E a partir dali se espalhar para o resto da cidade. Então, dessa forma. Então, se a gente precisa estar perto da compra, do lazer, da escola, de tudo isso. Isso cria um novo conceito que os estudantes da cidade precisam saber. Que é a localização. Certo? Localização é o local onde o produto é produzido e consumido. Ok? Ela é muito importante. Localização, ela vai se assemelhar ao conceito de acessibilidade. Acessibilidade é a proximidade aos benefícios. Então, quanto mais acessível é o terreno no urbanismo, mais próximo dos benefícios. Então, se você tem um local que a gente chama de bem localizado, ele vai ser próximo do posto de saúde, próximo de uma delegacia, de uma escola e por aí vai. Ok? Só que dentro da cidade, que eu já tinha falado na aula passada, as oportunidades, os benefícios, eles estão distribuídos de forma desigual. De forma desigual. Então, toda localização vai ser diferente uma da outra. Às vezes você vai estar próximo de uma coisa e distante de outra. Então, assim, a localização vai ser determinada pela infraestrutura, que é as vias, redes de esgoto, água, pavimentação e energia. Então, esse é um ponto que vai determinar se essa localização é boa ou ruim. E outro ponto é a questão do transporte. Ok? Do deslocamento de pessoas e até da informação. Por mais que, digamos, que na sua cidade existam pessoas que morem em locais que não tenham rede de água, esgoto, pavimentação e energia, essas pessoas estão em um local em que elas podem se movimentar. Então, para a localização, a possibilidade do transporte é mais importante do que a infraestrutura. A infraestrutura pode chegar depois, mas o transporte não pode. Então, a primeira necessidade é o transporte. Não existe localização sem transporte. Ninguém vai pegar e viver isolado na floresta. Então, você precisa ter uma forma de sair daquele local e buscar apoio em outro ponto da cidade. Então, para a localização, é importante tanto a infraestrutura quanto o transporte. Sendo que o transporte é mais importante ainda do que a infraestrutura. Tudo bem? Bom, o outro conceito que eu falei é a acessibilidade, né? Que seria essa questão da proximidade aos benefícios. Também vai fazer com que determinado ponto da cidade seja mais caro do que outro ponto. Então, vai ser sempre assim. Toda cidade você vai ter um centro. Normalmente, é o mais valorizado. E ao redor, as periferias. Porque se você tem um centro, você vai ter também uma periferia. É como o escravo e o senhor. Ok? Outra questão que a gente tem que entender é que no estudo da cidade, da forma da cidade, a gente não vai estudar somente a forma em si. No espaço urbano, a gente precisa estudar outras relações, outros pontos. Quando a gente estuda a cidade, a gente estuda a forma, mas estuda também os relacionamentos, estuda um pouco de política, estuda como determinadas situações interferem na cidade. Então, o estudo do espaço urbano, ele é muito amplo. É por isso que a gente está vendo, a gente estuda um pouco da forma para entender os fenômenos e tem que estudar também toda a questão política que está por trás para poder ter uma análise correta da cidade e do espaço urbano. Quando a gente vai falar de cidades, tem as metrópoles, que tem mais de um milhão de habitantes. É definida por isso, a metrópole tem mais de um milhão de habitantes. A gente tem que entender que, seja aqui no Brasil ou na América Latina, elas têm um ponto em comum, elas são muito parecidas. Normalmente, você tem uma divisão centro-periferia. No centro, você tem as melhores terras, quando eu falo melhores, as mais acessíveis, lembrando do conceito agora há pouco. E você tem ali uma camada social melhor, tipo uma classe média alta ou classe alta. Lembrando, as classes são alta, média e baixa. Não existe classe rica, classe pobre para quem é estudante do espaço urbano. Então, o Correia, ele estudando as metrópoles e as cidades, ele viu que existem fenômenos que se repetem em todas as cidades capitalistas. Ele falou que um é a centralização e a área central. O que é isso? É o que eu falei para vocês há pouco. Você tem um centro que vai se desenvolvendo, vai ficando rico em infraestrutura e vai ficando caro. Então, só vai habitar o centro realmente quem lucra com aquilo. Que são aquelas empresas que precisam de uma boa localização para ter um retorno financeiro bom. Então, os outros, eles saem do centro. Então, você vai ter uma saída do centro. Então, aí você cria um novo fenômeno. A descentralização. Então, aquelas empresas que não têm condições de ficar no centro, elas vão procurar outros pontos. E empresas da mesma área, por exemplo. Vou pegar aqui um exemplo, para quem conhece Teresina, do Polo de Saúde Teresina. Você tem os hospitais, você tem as pousadas, você tem as farmácias, você tem as clínicas especializadas. Todos localizados na mesma zona. Para quê? Para baratear custos para essas empresas. Então, você termina descentralizando, certo? Você tira esses estabelecimentos do centro e cria os chamados núcleos secundários. Acontece, sim, com, por exemplo, os restaurantes também. Então, você tem, normalmente, na cidade, uma área só de restaurantes. Aí você tem uma área que é só para óticas. E por aí vai. Então, um fenômeno que acontece na cidade é a centralização. Aí o outro, a descentralização. Da mesma forma, você tem a coesão e áreas especializadas. Porque na hora que você cria essa descentralização, as empresas se concentrando em determinadas áreas, é normal que você tenha uma área que sirva, por exemplo, só para a indústria. Então, você cria uma área especializada. Falei antes, a indústria precisa de terrenos grandes e baratos. Então, as indústrias vão todas para o mesmo setor. Para quê? Para facilitar a questão do transporte. Então, você cria aí uma área especializada. E outro fenômeno que vai acontecer também, e que também é fruto da forma como vai se desenvolver no espaço urbano, é a segregação. A segregação, que eu vou falar mais a fundo, mais para frente, ela é uma ruptura, é uma separação de grupos. Existe a segregação de etnias, por exemplo, a gente vai ver nos Estados Unidos, lá em Nova Iorque, os negros, os bairros negros, eles vão, os negros vão se localizar somente numa área, e os brancos em outra. Então, houve uma ruptura aí, uma separação, a segregação de etnia. Da mesma forma, em São Paulo, você tem os japoneses morando no bairro da Liberdade. Também é uma forma de segregação, só o japonês, a segregação de etnia. Existe também a segregação de usos. Você pode citar aquelas anteriormente, uma área, por exemplo, só para lavanderias, só para restaurantes. Isso é uma segregação também. Mas a pior de todas as segregações, é a segregação social. Que é quando você tem na cidade, uma área somente para pessoas de classe média, classe alta, e uma área, o que sobra, para a classe baixa. Isso vai gerar muitos problemas urbanos. Estava olhando aqui, nesse slide, a gente tem... Deixa eu ver e mostrar aqui para vocês. No slide, tem aqui a síntese das estruturas intra-urbanas. Você tem esquemas de cidades. Você tem o esquema de Kohl, o esquema de Burgues, o esquema de Rocha. O esquema de Kohl, ele é muito evidente nas cidades pequenas. O que é considerado uma cidade pequena hoje em dia? Uma cidade pequena é uma cidade com até 100 mil habitantes, mais ou menos. Então, você tem ali a população de alta renda localizada no centro. E ao redor dela, a população de média renda, e ao redor dela, a população de baixa renda. Por quê? Porque quanto mais distante do centro, mais barata a terra. O esquema de Burgues, ele não se aplica à nossa realidade, à realidade do Brasil. Que você tem ali, a classe alta na periferia. Isso daí é mais nos Estados Unidos. Porque teve uma época que eles fizeram investimentos para que fossem criados os chamados subúrbios americanos. Casos populares, entre aspas, para a classe média, feita na periferia. Mas lá nos Estados Unidos, a maioria da população tem carro. No Brasil, isso ainda não é realidade. Outra questão que está mudando agora no Brasil, é que as grandes cidades estão se assemelhando mais ao esquema de Roche. Você tem a elite se saindo do centro. Eles não querem mais ficar no centro. Não querem ficar nos congestionamentos. naquela bagunça toda de poluição visual e tal. Então, a população, essa população que a gente chama de elite, sai do centro e vai para um setor. Que se chama de setor de círculo. Não chega a circundar o centro. No entanto, eles precisam manter o acesso ao centro. Porque o centro é que tem a escola, é que tem o trabalho, é que tem o comércio, tem o serviço, tem tudo. Então, apesar da elite sair do centro, ela precisa manter o contato com o centro. Dessa forma, você tem o que a gente chama de setor de círculo. O que a gente chama de setor de círculo. Que é o que está acontecendo nas grandes cidades do Brasil. Outra forma aqui, a questão da segregação. Falando um pouco mais a fundo da segregação. A segregação, ela ocorre por quê? Porque a gente tem uma... A gente tem a terra, mas a terra não é valorizada somente pelo que ela é em si. Porque, digamos, uma terra que hoje serve para habitar, daqui a 20, 50 anos, vai servir para habitar também. O que acontece é que a gente coloca em determinados lugares o que se chama de status. Então, vai ter terras que servem para habitar tanto próximo ao centro quanto distantes. Mas vai ter terras distantes que são mais caras do que outras terras distantes. Por quê? Porque a gente considera que aqueles locais são locais nobres, de status. Então, dessa forma, você cria também pontos, que a gente chama de pontos de interesse. E também pontos acessíveis. E isso vai gerar aquela briga por localização. Quem tem melhor condição vai... Quem tem melhor condição vai poder comprar essas terras. Quem não tem, vai para onde sobra. Está chamado grupo excluído. Então, vamos ver aqui na... Nesse slide aqui, eu pego a definição do Vilaças para o que é segregação urbana. Ele fala que, dentre os fenômenos que acontecem no espaço urbano, a segregação é o mais importante. Mas o que é a segregação? Segregação é quando você tem a maior parte de um grupo social vivendo em uma determinada área. Digamos que você tenha quatro bairros, por exemplo. Em Teresina, a gente tem quatro bairros. A gente tem Ilhotas, outro florestal, bairro de Fátima e bairro Joque. São quatro bairros, mas, na verdade, um faz limite com o outro. Então, eles poderiam ser um bairro só, certo? Então, você tem a maior parte da classe social alta em Teresina morando em uma área só. Então, isso é segregação. Porque uma determinada população vive só em uma área e as demais vivem em outra área já sem ter todo esse contato. O que é ruim, porque isso gera preconceito, gera uma visão... Uma visão, para quem está excluído, de que é excluído. Isso também vai afetar na questão da violência urbana, ok? É um agravante para a violência urbana e para outros problemas sociais também. Então, existem formas de segregação. Como eu falei antes, a segregação de etnia, a segregação de usos. E a pior de todas é a segregação são, né? As piores de todas são a segregação de etnias e a segregação social, ok? Porque aí você tem a população se considerando excluída. A segregação, ela pode ser dividida, né? A segregação sócio-espacial, que a gente está falando aqui de etnias e de classes sociais, Ela pode ser dividida em duas. Segregação voluntária e segregação involuntária. A voluntária é daquelas pessoas que realmente querem se segregar. Ela, por exemplo, você tem nos bairros, nas cidades hoje em dia, é moda a questão dos condomínios fechados. Então, você tem a população que se afasta do centro e resolve morar distante do centro, num condomínio fechado em busca de segurança, que eles falam que é mais seguro. Na verdade, não é. E através da publicidade, que fala que é status, que tem conforto, né? É uma forma diferente de morar, é uma forma moderna. Então, as pessoas terminam se segregando. E elas se segregam porque querem. Elas se separam porque querem. Então, é segregação voluntária. Então, se alguém se segrega porque quer, é voluntária. Se a pessoa se segrega, mesmo sem ter escolha, né? Por não ter escolha, aí seria a involuntária. Um exemplo são as favelas. Ninguém mora em favela porque quer. A pessoa mora porque não teve escolha, certo? Então, essa é uma forma de segregação involuntária. Ok? Bom, aqui eu mostro, nesse slide, esquemas, né? Que mostra os fenômenos aqui da segregação. Aqui nas cidades médias e pequenas. Aquele exemplo que eu dei do esquema de Kohl. E nesse outro aqui, nas metrópoles da América Latina, você tem o que se assemelha mais ao esquema de Burgas. Você tem a classe alta, né? Se ocupando, se localizando, somente em um determinado setor da cidade. Ok? Bom, aí eu mostro pra vocês, nesse slide, o mapa de Teresina. E do lado do mapa de Teresina, eu tenho ali um mapa de distribuição de renda. Quanto mais escuro, maior a renda da população. É nessa hora que eu digo pra vocês, refletirem. Será que existe segregação em Teresina? Observem só onde está localizada a população de maior renda. Observem também que aí não é somente um bairro. São vários bairros. E que a maioria da população mora, da população de melhor renda, moram nesses bairros. Isso não significa também que nessa área não existam pessoas pobres. A segregação não impede o crescimento, o desenvolvimento de outros grupos numa determinada área. A questão principal é que você tem a maior parte de um grupo vivendo numa área. Certo? Outro fenômeno também que a gente percebe no espaço urbano e que muitas vezes tem... Muitas vezes as pessoas confundem com a segregação é a fragmentação. Certo? Porque assim, a fragmentação urbana é a chamada ruptura. Quando eu falo, por exemplo, que eu tenho uma determinada população que vai pra um condomínio fechado, essa população, ela mora num condomínio fechado, ou seja, ela só convive com aquele determinado tipo de população de pessoas. Ela faz compras no shopping, então vai conviver também com um determinado grupo somente. e no trabalho dela com pessoas semelhantes. Então, ela nunca vai conhecer o diferente. Isso daí vai gerar todos aqueles problemas que eu falei. O racismo, né? A homofobia, coisas assim. A gente tem que conviver com o diferente pra poder quebrar essas barreiras que existem no ser humano, essas barreiras psicológicas. Então, a ruptura, ela é chamada de fragmentação urbana. Na segregação, as pessoas se localizam em determinada área, mas elas ainda interagem de alguma forma. Na fragmentação, já não vai haver essa interação. E na fragmentação também, não é necessário que a maior parte de um grupo viva em determinada área. Se você tiver uma pequena parte que vive isolada, se houve uma ruptura, é fragmentação. Certo? Já na segregação, não. Só é segregação se a maior parte do grupo estiver numa área. Então, tem essa diferença. Certo? A fragmentação, ela pode ser físico-territorial. Por exemplo, em Teresina, a gente tem uma malha que a gente chama de xadrez. Que são as ruas, são todas assim, né? Segue em norte, sul, leste, oeste. E você tem... Um dos condomínios fechados, ele tem o formato de uma serpente. Vai chegar um momento em que a malha urbana de Teresina vai se aproximar da malha urbana do condomínio. Só que a malha urbana do condomínio jamais vai se integrar à malha urbana de Teresina. Por quê? Por causa do formato. Então, houve aí uma ruptura físico-territorial. Certo? Então, é um exemplo de fragmentação. Outra questão é a fragmentação social, que eu já falei. Certo? A separação, as pessoas não interagirem. E a fragmentação político-territorial é um exemplo importante também. que esses condomínios normalmente têm regras próprias. Tem o horário de chegar, o horário de sair, o horário para fazer determinada coisa, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que pode ser construído, como pode ser construído. Então, é uma norma que é feita fora da legislação urbana, que vai além da legislação urbana. Então, você tem uma fragmentação político-territorial. Por exemplo, nas favelas também, com a questão das milícias, que estipulam regras próprias. Também é uma forma de fragmentação territorial. Bom, acho que é isso. Então, bom estudo, pessoal. Acho que... Tchau. 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 Tchau.